Ei, aí eu fui ontem, eu fui ontem, eu fui ontem, escuta, eu fui ontem tomar a vacina, aí eu tava com uma camiseta amarela, aquela minha camiseta amarela, aí eu peguei, tava no sol, rapaz, isso um sol quente da molecha, tava vermelho, sabe vermelho, quando cara fica vermelho igual um peru, pronto, era eu, era eu que eu fiquei na fila da vacina, aí a mulher falou, moço, vamos puxar essa fila pro lado de cá, que vamos tirar vocês tudinho do sol. Aí eu falei, graças a Deus, minha senhora, se a senhora não tira nós do sol daqui, eu ia chegar com três cores em casa, era vermelho de um lado, amarelo no meio, branco do outro, quando eu cheguei em casa, eu fui tomar um banho, fui tomar um banho, tirei a camisa, tirei a roupa, fui tomar banho, entrei no banheiro, quando eu saí, a Leca olhou e disse, você não tirou a camiseta pra tomar banho não? Caraca, só tava aqui, meu tio.